Inspirados no exemplo de Caxias, o soldado alcança o que para muitos parece impossível. Símbolo de coragem, disciplina e abnegação é o braço forte que vigia as nossas fronteiras, defende nossa soberania e nos protege contra inimigos visíveis e invisíveis. E é a mão amiga que acolhe nossas crianças, constrói estradas e leva água para quem tem sede. Assim é o soldado brasileiro, forte, audaz e decidido, atencioso, cordial e protetor. Parabéns, soldado do Exército Brasileiro! O Brasil sabe que pode contar com você! Legenda Adriana Zanotto